Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no Ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão. Vamos falar sobre Botafogo e nós temporariamente não somos mais os líderes do Campeonato Brasileiro, já que o Cruzeiro venceu a equipe do Santos hoje lá no estádio Pendência, lá em Minas Gerais por 2x1, jogo bem interessante, e a equipe mineira chegou a 9 pontos, nós temos um jogo a menos, e a equipe do Ronaldo Fenômeno, por ter um saldo melhor que o do Botafogo, é o líder, pelo menos por hora, do Campeonato Brasileiro. Vai ter que ser cara a gente torcer pelo seu principal rival do futebol nacional. Ainda nós teremos alguns jogos que podem impactar pelo menos até o início da nossa partida, a posição do Botafogo. Por exemplo, vai acontecer daqui a pouco no Maracanã, às 21h, Fluminense e Vasco da Gama. Se a equipe das Laranjeiras vencer, chegará a 9 pontos e ultrapassará o Botafogo também pelo saldo de gols. Então, a gente pode entrar amanhã na rodada, na terceira ou quarta posição, se o time do Internacional vencer o São Paulo no Morumbi. Essas são as equipes que podem ultrapassar o Alvinegro antes dele entrar em campo. Então, o Botafogo terá o seu jogo contra a equipe atleticana. O torcedor botafoguense tem que chegar juntos, gente. Vamos chegar juntos. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. O ingresso está salgadinho. Está. Vire sócio. De repente, você sendo sócio, você vai pagar ali um valor mais baixo para ser sócio do que pagar os ingressos das partidas. Vamos ter um setor ainda de 30 e 60, que é o leste superior. Tem vários ingressos ainda sendo comercializados. É jogo para pelo menos 20 mil pessoas no Newton Santos. Vamos chegar juntos. Vamos torcer. Vamos lá apoiar o nosso Botafogo. Somos líderes do Brasileiro. Temos ali 100% de aproveitamento. Teremos na sequência dois jogos em casa pelo Campeonato Nacional. Dá para a gente se manter na dianteira da tabela. E é isso que a gente precisa. Se manter na dianteira da taba de classificação. O Botafogo precisa crescer no Campeonato Nacional. E eu acho que a galera que tem condições, a galera que de repente tem como ir financeiramente. Falando até financeiramente mesmo. Tem muita gente que tem como ir financeiramente e não está querendo ir. Não sei por qual motivo. Então se você tem condições financeiras, vá amanhã no estádio Newton Santos. Não estou falando com a galera que está apertada. Que está passando ali um sufoco financeiro que é muito normal. E todo mundo passa um aperto financeiro. Então se você nesse momento não pode ir por causa de outras prioridades financeiras. Está certo. Eu te entendo muito bem. Mas você que tem condições, tem tempo e não quer ir por não querer. Isso incomoda um pouco. Então assim, compareça ao estádio Newton Santos. Leve a sua família se você tem condições. Seja sócio do Botafogo. Porque é o que eu falo. A melhor maneira da gente cobrar é lá no estádio. Se a gente não gostar de uma atuação no final do jogo, a gente pode vaiar. Pode fazer o que a gente quiser. O exemplo foi contra a LDU. O torcedor que esteve no Newton Santos apoiou do primeiro ao último minuto. Acabou a partida, continuou apoiando o Botafogo. Você teve ali pequenas vaias, mas a torcida chegou junto. Então amanhã, contra a equipe do Atlético Mineiro, é hora da gente também fazer a nossa parte. Da torcida apoiar, da torcida chegar junto. Porque o Botafogo tem tudo para vencer a equipe mineira e se manter na parte de cima da tabela como líder do Campeonato Nacional. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam também o canal deste careca que vos fala. E o Botafogo divulgou a lista dos relacionados para a partida de amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro. Vou colocar aqui para vocês os relacionados para o jogo de amanhã, às 18h30, contra a equipe do Galo. Adrielson, Daniel Borges, que entra no lugar do Rafael, entre os relacionados. Di Plácido, Douglas Borges, Eduardo, Gabriel Pires, Gustavo Sauer, Hugo, Igor Gabriel, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perri, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marçal, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Matias Segovia, que também está de volta aos relacionados. Felipe Sampaio, Raí, Tietê, Tiquinho, Vitor Cuesta e Vitor Sá. TF, qual time que o Luiz Castro deve colocar em campo? Eu acredito que o Botafogo coloque em campo. Perri, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho. Só se o departamento fisiológico do Botafogo pedir para o Luiz Castro poupar alguém. Se não tiver que nenhum jogador ser poupado, se o Botafogo colocar o time que o técnico encara, que pode vencer tecnicamente a equipe atleticana, eu não acredito que ele faça mudança. E sobre o Danilo Barbosa, corroborando com a informação que nós trouxemos ontem aqui dentro do nosso tanto almoço e também noite alvinegra, o volante passou por um exame de imagens e o Botafogo constatou que ele teve uma lesão na sua coxa direita, uma lesão significativa e ficará, infelizmente, um tempo afastado. O Rafael também está em tratamento, segundo o próprio Botafogo de Futebol e Regatas, pela lesão que ele teve ali no aquecimento para o jogo contra a LDU. Ele já estaria fora desse jogo devido ao cartão que ele recebeu contra o Flamengo, o cartão vermelho. E o Janderson também ficou fora da peleja de amanhã. Teoricamente, o Janderson também ficaria, por ele ser a terceira opção para centroavante. Ele é outro jogador que não entrou na lista de relacionados, o técnico Luiz Castro. E o Botafogo tem tudo para jogar futebol e conseguir vencer a equipe atleticana. Não será um jogo fácil, será aquela partida que um a zero saindo com 10 segundos ou saindo com 100 minutos, valerão 3 pontos para o Botafogo da mesma maneira. É um jogo para ter calma, é um jogo para ter paciência. O time do Galo é um bom time, está passando por um momento de oscilação. Tem bons jogadores tecnicamente falando, como por exemplo o Hulk, que é um baita do jogador. Jogador físico, talvez um dos melhores do futebol brasileiro. E o Botafogo tem que saber superá-lo dentro de campo. E é uma partida que dá para o Botafogo vencer, que dá para o Botafogo conseguir fazer um grande jogo. A gente tem um time forte e realmente o cansaço pode atrapalhar. Mas o Galo também está com uma sequência de jogos. O Botafogo pode sofrer fisicamente, o Atlético também pode sofrer fisicamente. Porque vem de sequências pesadas. Teve que se matar na partida da última semana pela Copa do Brasil, do último meio de semana, pela Copa Libertadores, perdão, corrigindo, para conseguir vencer o jogo. E ainda ter chances de classificação do Campeonato Brasileiro. Teve que colocar o time titular contra o Atlético Paranaense no último sábado. São duas equipes que estão naquela batida de três competições ao mesmo tempo. O Atlético não está com essa vantagem de ter uma folguinha nessa semana. São equipes que realmente estão cansadas. E jogadores estão tendo jogos em cima de jogos. E esse é um ponto talvez favorável para o nosso Botafogo. De a gente ter um time que vai encontrar o Atlético Mineiro também um pouco pregado fisicamente. E é torcer para o Botafogo conseguir fazer uma boa partida. Superar alguns problemas táticos, técnicos. Jogadores que estiverem mal, que o seu amigo supra isso. E que se a gente tiver as oportunidades, que saibamos aproveitá-las. Porque só assim o Glorioso pode vencer a equipe mineira. Esse nosso Noite Ovi-Negre serve o nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria e não sabe como fazer, a Aposente Fácil pode te ajudar. Vou colocar aqui embaixo nosso primeiro comentário. E na descrição o telefone do WhatsApp. Os telefones tanto do WhatsApp e também da Central de Atendimentos. Você pode indicar esse contato para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua amiga. E com certeza você terá ali um atendimento de muita qualidade. É Aposente Fácil. É parceira do canal do TF e eu recomendo. Mais tarde, saiba de volta com o nosso pré-jogo. Hoje, às 5 da manhã. Hoje não, amanhã, às 5 da manhã. Depois do nosso live pós-jogo, às 20h30 do Newton Santos. E claro, a qualquer momento eu posso voltar. Se você estiver de boa em casa agora e quiser me ver durante muito tempo, tem vários conteúdos lá no Resenha com o TF. Meu outro canal no YouTube. Tem muitos papos bacanas. Beijo, tchau, tchau. E fui. Fogo neles. Te amo, fogô. Te amo, fogô. Valeu.